Também vou cantar um podcast Graças a Deus, por favor Vamo cantar Vem chora 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 Você deve, clim ver o final. Você consente a ferramenta e cria a magra de amor E o embora você deserve o seu cabelo. Não pegue, não pegue, não pegue, não pegue, não pegue. Não pegue, não pegue, não pegue, não pegue, não pegue! A minha sonha me ligou, e o nada sempre é melhor parar Falei, eu não quis sofrir, e a minha filha é tão respeitoso Eu juro, a minha filha tá com o mesmo calor Falei, eu não quis sofrir, e a minha filha é tão respeitoso Eu juro, a minha filha tá com o mesmo calor Falei, eu não quis sofrir, e a minha filha tá com o mesmo calor Eu não vejo, eu não pego, não pego, não pego Não pega, não pega, não pega, não pega, não pega o céu E a pessoa é, eu sou a terra, qual é? Eu responde que eu não sei, não é nem aí, mentira aí E mais igual a fuga é moderada, é muita errada, eu vou ver pra mim Só o segundo é que eu tava descendo, eu lembro o meu baixo com o meu coração Só o segundo é que eu tava descendo, eu lembro o meu peixe com o meu coração Não pego, não pego, não pego, não pego, não pego não Não pego, não pego, não pego, não pego não Eu te amo, já me realizou Eu te amo, eu te amo e te amo e te amo Eu te amo e te amo e te amo E o mundo sempre me enrolar Mareia, meu jovem, só em ti Pechinha, meu jovem, certo E churro, meu cabanero, malha, meu corpo, meu amor Mareia, meu jovem, só em ti Pechinha, meu jovem, certo E churro, meu cabanero, malha, meu corpo Não pego, não pego, não pego, não pego não Não pego, não pego, não pego, não pego não Não pego, não pego, não pego não Não pego, não pego, não pego não Que a gente pode se sentar pré-vivo Não pega, não pega, não pega Não pega, não pega Não pega, não pega Não pega, não pega Não pega Se reconheço! Finisse do?